Sobre afinação, é importante lembrar que existem diversas formas de se afinar um instrumento. E a afinação obedece uma regra geral, que é de igualar as frequências das notas com uma fonte segura. E eu vou mostrar aqui algumas fontes de emissão de nota para afinação do contrabaixo elétrico. E um desses é o afinador de sopro ou de apasão, que é muito utilizado para afinação de violão. E aqui, então, vamos afinar a corda Sol com a nota Sol do diapasão de sopro. E consiste em igualar o som do diapasão com o da corda. Novamente. Agora, com a corda Ré. A corda Lá. E a corda Mi. E a corda Mi. Existe ainda outros modelos de afinação de sopro, que é o cromático, que tem todas as 12 notas do Espector Musical. Outro recurso mais avançado e bem atual são os afinadores eletrônicos, que agiliza muito na hora da afinação, durante um show ou alguma apresentação. Com o afinador eletrônico, é muito importante que você saiba o nome de cada corda, porque é isso que vai corresponder com as notas que o afinador estará mostrando. E tem que ficar bem atento para o ponteiro que vai mostrar quando exatamente a nota está afinada, ou no centro, ou com uma lâmpada única acesa. Agora, a corda Ré. A corda Lá. E a corda Mi. 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 Obrigado.